Olha, nós estamos aqui no terminal rodoviário de Caxias e aí a gente está acompanhando aqui os trabalhos finais, preparação aqui da reforma do terminal rodoviário, os passageiros, é obra acontecendo ao mesmo tempo que os passageiros chegam e a gente aqui observa os profissionais realizando os últimos reparos. Essa aqui é a área climatizada que a rodoviária vai receber, então os passageiros vão poder aguardar a partir de agora, depois da entrega, uma área climatizada, que vai dar mais conforto aos passageiros. Então assim, toda a parte de instalação, a parte também do teto, tudo foi reparado para que o terminal rodoviário fique mais bonito. Então a pintura foi reparada também, o piso também está sendo, está passando aqui por transformações e onde as pessoas vão poder desfrutar aí do terminal rodoviário reformado e com essa ampliação a partir de agosto agora, né? Então os trabalhos estão acontecendo ao tempo aí que o embarque e desembarque de passageiros acontece. Olá! Vai viajar para onde? Minha irmã que vai para São Luís. São Luís. Vou embarcar. Como é para vocês, como passageiros, perceber a transformação acontecendo aqui? Maravilha essa transformação, o nosso prefeito querido, maravilha essa transformação dele aqui, viu? Está ótimo. Estava merecendo uma reforma? Merecendo, merecendo uma reforma, viu? E agora, e essa área aqui climatizada para os passageiros? Maravilha, né? Os passageiros vão amar todos, viu? Qual o nome da senhora? Irailde. Dona Irailde, a sua sobrinha que vai viajar, né? Minha irmã vai, São Luís. São Luís, ok. Muito bem, está aí. São os passageiros que... Olha a opinião aí das pessoas que estão nesse momento também. Aí vão embarcar, levando os parentes e a gente finaliza aqui mostrando exatamente esse momento de transformação.